Em uma sessão solene, na noite da última sexta-feira, a Câmara Municipal de Guaratuba entregou o título de cidadão honorário de Guaratuba ao padre Antônio Carlos da Silva, paroco da paróquia São Francisco de Assis. Esse é o mais importante título que a Câmara pode conceder a um cidadão. A sessão solene foi presidida pela vereadora Cátia Regina Silvano, presidente da Câmara de Guaratuba, que foi autora da proposição que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores. Durante a sessão, as autoridades discursaram e foram unânimes em exaltar o trabalho do padre Antônio, destacando sua atuação como uma referência no trabalho social e cristão no município. Eles reconheceram os seus atributos e justificaram a concessão de tão honrosa título. Olha, uma homenagem justíssima que se faz a um homem que deixa aqui uma marca indelével. Ele chegou há pouco tempo, conquistou a todos nós, faz um trabalho religioso maravilhoso e um trabalho social extraordinário. Então, as nossas homenagens e que felicidade tiveram os vereadores, em especial a nossa presidente, a Cátia, em otorgar um título tão importante que é o título maior, ser cidadão honorário de Guaratuba. Então, a partir de hoje, Guaratuba ganha mais um presente, que é mais um filho adotivo que vem honrar essa família guaratubana tão feliz e especial. O prefeito ressaltou que a Câmara acertou a homenagear o padre Antônio e destacou que ele é um homem de muita fé, um orgulho do povo guaratubano e que merece essa distinção. Diz muito sobre ele, né? Sobre esse espírito altruísta dele, de estar sempre pensando nos outros, espírito público mesmo, que muito nos orgulha. O padre Antônio é um homem de muito espírito público e de muita fé. E isso tem transformado a nossa cidade. E eu acho que os vereadores, a Cátia que propôs, os vereadores que aprovaram, acertaram muito com essa homenagem. Guaratuba ganha muito tendo o padre Antônio como cidadão guaratubano. A secretária de Educação, Fertanda Monteiro, se referiu ao padre Antônio como uma referência religiosa e social do município. Noite de muita alegria para todos nós, né? Não poderia ser diferente, né? Casa cheia lá na Câmara, agora aqui no jantar também, porque a gente costuma dizer que existe uma igreja católica antes do padre Antônio e depois. A gente está sentindo uma força de uma liderança religiosa que arrasta aí multidões com o movimento dos campistas. Eu falo que tenho muito orgulho de fazer parte da paróquia São Francisco, desse braço de solidariedade a todas as causas sociais, né? Estão sempre movimentando a nossa população em favor da empatia, a Casa Betânia. A presidente da Câmara afirmou que o título foi uma forma de agradecer pelos trabalhos e pelo exemplo que o padre Antônio tem feito em nossa comunidade. Foi uma honra para a Casa de Leis, para a Câmara, poder ofertar um título para o padre pelos trabalhos que ele está prestando para toda a comunidade, pelo tudo que ele tem feito para os nossos jovens da nossa cidade, então, e com toda a dificuldade que ele enfrenta também. E graças a Deus que ele nos exigiu e está aí para nos ajudar sempre. O homenageado, o padre Antônio, falou sobre a sua missão, ajudar, ir em busca dos mais pobres, dos mais fracos, dos mais necessitados, dos mais debilitados e dar-lhes oportunidade. Ele expressou gratidão pela distinção recebida e reafirmou seu compromisso com a comunidade guaratubana. É motivo de muita alegria e de muitas responsabilidades, pois um título nos faz ser melhor e também nos cobra a sermos como cidadão, cobrar das nossas autoridades para que melhore a qualidade de vida do nosso povo, pois o título nos capacita como cidadão honorário de Guaratuba lutar por um mundo melhor e lutar por uma política mais justa, igualitária e de partilha. Fiquei falar também do público, a comunidade presente nesse momento, fazendo parte também da sua família. Fiquei muito feliz de ver a câmera cheia. Isso é o resultado de um trabalho. Eu digo que esse título eu recebi, mas esse título é de toda a comunidade católica de Guaratuba, da paróquia São Francisco e dos meus amigos, que tanto nos ajuda. Hoje nós temos aqui pessoas de Maringá que vieram até aqui porque acreditam nesse trabalho. Então a eles eu dedico esse título de cidadão honorário.